E aí galera, como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem no vídeo do canal Mobile Legends Bang Bang Para ver aqui, eu tenho aqui umas recompensas e umas coisas, porque eu já estou jogando aí já faz uns dias E hoje eu vou fazer aqui um patrocínio, um quase patrocínio Pera aí, pronto Pro Mobile Legends, que é o seguinte, tem esse novo evento aqui, que é do Transformers Que é o seguinte, tem personagens que vão ganhar certas skins Do Optimus Prime, do Bubble Bee, esse aqui E também, de outro que é o Vilão Que tem dois, né? Os Decepticons e os Transformers Eu chamo de Transformers, eu não sei Ai, ai E aqui tem novos eventos, novas coisas que chegaram aqui para o Mobile Legends Muito boas Tem gema, tem coisa aqui para você chamar seu amigo Aquele seu amigo que passou não sei quantos dias sem jogar Convida aquele seu amigo que jogava Mobile Legends e que você tem na sua conta Mano, ganhando aqui, né? Um prêmio todo dia Um leão para todo dia Mano Um leão para todo dia Quase lá nos Nosquites Pobre meu Deus Eu estou com sono Estou com sono Ó, tem aqui Obtenha Dez Eliminações 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 Elimina a Tartaruga Longe dez vezes Mano Eu ganho o personagem Ô louco Eu ganho o personagem Ó Elimina a Tartaruga Longe Lorde Dez vezes Ah, é aquele É aquele boss Que fica Que é aquela tartaruga Mano Assim Eu tenho que parar De pegar esse costume De falar Mano É um costume Que eu peguei Que Que tem amigo meu Que falava E também E também Como a gente vê, né? Os youtubers E outras pessoas Falando A gente pega O costume Eu peguei aqui Bastante moedas Já que eu não tenho Diamantes Eu fui pegar as moedas E mano Aqui Eu posso comprar Um personagem Porque eu tenho Moedas suficientes Pra comprar Qualquer Um personagem Só um Ou dois Não Só posso comprar um mesmo E mano Eu tô aqui Indeciso Entre três personagens Que eu quero Muito testar Que é o O grande Nathan E D-Rot Porque O D-Rot Eu tenho Pra eu poder Ficar usando, né? De graça Só que tem Esse Também Nossa, mano O download O download Que eu botei Que eu Que eu fiz um download Pra deixar Algumas coisas Em português Pra não ter Que ficar Tendo que ouvir Nossa, mano Esse personagem aqui Eu não me lembro Muito bem Deixa eu ver Ele fica aqui No topo Ele não é Jungle E o Nathan Nathan Também É lá no topo Eu vi Eu vi uma vez Um cara Que tava jogando Com esse Nathan Com o Nathan Mano O Nathan Ele é muito bom Que Porque Pelo que eu vi Parece que ele Consegue atacar Dois inimigos Ao mesmo tempo Por causa De um Ataque aqui Que Que fica Dois inimigos Tomando o ataque E Os tiros dele Atravessam Os inimigos E acertam Outro Que tiver atrás E mano Também tem Um Derrote Que ele É um personagem Que eu vou Fazer o seguinte Eu vou Comprar Um Eu vou Fazer assim Vou Comprar O Nathan Ou Ou Grande Mas Provavelmente Eu vou Comprar Primeiro O Nathan Que eu gostei Muito dele Sendo que Parece que Deram ele Em um evento Que se você Abaixasse No meu Mobile No evento Você iria Ganhar ele Se não Era ele Que tava Vindo Como Personagem Novo Eu não Tô Lembrado Se tem mais Algum Personagem Aqui Novo Só Só que Tem uns Personagem Que você Só consegue Se Você O Louco Ah Eu me lembro Desse personagem Aqui Que teve Uma vez Eu tentei Abaixar o Jogo De volta O Mobile Legends Só que É o seguinte Fui Tentar Só que Não dava Eu vi uma pessoa Jogando Mano Eu já Ai meu Deus Não tem que parar De Com esse costume Eu vou fazer o seguinte Eu vou Comprar o Nadal Usou De Ah é Eu não tenho Comprar Né Usar Pons Mano Comprei aqui Eu espero Que ele seja Muito Útil E legal Eu vou usar ele Aqui em uma batalha Porque nem todo mundo Pegou ele ainda Algumas pessoas Só pegaram ele Porque acharam ele Bacana Depende muito E eu vou fazer O seguinte Pra Quem vê Esse vídeo aqui Vai Vai ver Que eu peguei Personagem novo E também Vai ficar sabendo De uma coisa Eu vou O Mobile Legends Vai virar Como se fosse Um novo Tipo de coisa Aqui no canal Porque Eu até Tô Pensando E talvez Desinstalar Algum jogo Pra deixar ali A conta Como se fosse Assim Abandonada Mano Eu queria ir Por cima Mas eu sou Bom Eu sou Bom Aqui Aí eu deixei Eu vou trocar O áudio De personagens Pra O português Bora ver Aqui Eu depois Tenho que mudar Aqui Muita coisa Porque eu tenho Que achar Uma combinação Que dê certo Pra mim De itens E armas Porque senão Eu comprei O personagem Errado Mano Eu percebi Que esse aplicativo Aqui Que eu uso Pra gravar Os vídeos Ele Deixa Ou é Porque eu falo Demais Ou senão Ele deixa Os meus vídeos Muito rápido Enquanto eu tô gravando Se não Passa Essa toda Velocidade Não fica Toda velocidade Quando eu gravo Com a câmera Do celular Bora Tem que aumentar A velocidade Ó Ó Como Nathan Anda Ele anda Assim Todo estilosão Anda Com calma Estilo E os Ataques Dele Vai e volta Vai e volta Pois Ele Ataca O oponente Aí o Ataque Dele Vai Duas Vezes No oponente Após Oi O bom É que ele É de longo Alcance Ataque Físico Após Ó Eu Ataco Com ele Você Ataca Duas Vezes Uma Primeira Uma Primeira É isso Que eu Penso Bora lá Nathan Ó Ô Ô Loco Comprar Aqui Né Ô Loco Sai Sai Eu Ataco Aqui Sol A Tartaruga Essa Tartaruga Eu tenho Que Parece Eu tenho Que Destruir Ou Matar Ela Dez Vezes Em Partidas Ah Pois Vai ser Meio Difícil Eu Matei Uma Pessoa Ou é Que Eu Morri Ô Loco Natan 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 É Ó Ó Isso Que Eu Percebi Ô Loco Ô Loco Eu Ataquei Sem Tá Lá Ataque Físico Ai 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 Nossa Mano Ou Eu Sou Rui Com Natan Ou É Porque Ele Começa Fraco Assim Mesmo Eu Tenho Que Descobrir Como Se Joga Com Ele Que Ele É Um Personagem Que Eu Gostei Monto E Eu Quero Usar Ele Bastante É Um Personagem Que Você Joga E Gosta Ai Ai Tchau Vamos lá. Vamos lá. Tu pega o jeito aos poucos. Tu tá aqui. Aí é só você ir pegando um jeito com ele. Que tem esses ataques que ele pode trocar de lugar, essas coisas. Com o que parece ser um clone dele, mas só que de uma linha temporal. Toma. Ô, louco. Oxe. Ah, ataque e velocidade. Isso não está certo. Tem muito personagem que eu quero... Que eu quero jogar. Chance de dano crítico. Eu tenho que descobrir primeiro como se joga com ele e como fazer as coisas com ele. Pra eu ter uma tática. Porque senão eu jogo com ele na Janjo. Será que eu tenho que jogar com ele lá em cima? Ah, não. Os caras... Os caras roubam aqui. Daqui a pouco tá igual no Free Fire. O povo roubando aqui. E você nem mais podendo atacar. Tu ataca e vai pra onde? Ataque e vai pra onde? Ataque e vai pra onde? Tô pegando o ritmo. Que eu nunca joguei com um campeão que atacava desse jeito. Ele anda de uma forma muito... Tipo... Eu que sou o dono... Da parada. Pronto. Mano, eu fui eliminado. O jogo já... Ô, louco. Tem um cara lá que... Tá querendo tancar o tanque. Vou ir lá. Velocidade. Eu tenho que descobrir logo como se joga com ele. Eu vou ver depois o vídeo no YouTube. E explicando sobre... Como ele funciona. Porque eu vim mais aqui jogando mesmo. A tartaruga foi eliminada. Pera. Ele pode me levar agora? Eliminei a tartaruga. Nossa. Virei um tipo de jungle. 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 Agora nós vai. Eliminei a... Amém? Eliminei outro. Pelo que eu vi, agora eu entendo como funciona ele. De começo é melhor você jogar com ele na jungle. Pra ir upando. E depois ir lá pra atacar. Até quando chegar no level 8. Chegou no level 8. Nossa, mas essa corujinha aí. Ela até hoje me assombra. Como? Como me assombrar? Joga contra essa coruja. Nossa, tão atacando lá. Ô, louco. Ele já manda uma. Pra todo fim tem um começo. Meu Deus. Ô, a Tim... A Tim não para. Ah, não fala. Eu acabei de descobrir, né? Pronto. Tô quase descobrindo como ele funciona. Já tô descobrindo aqui como ele funciona. Opa. 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 Foi detectado uma anomalinha na minha rede. Oxe. Pronto. Perdemos. Perdemos não. Pera aí. Por quê? Mano. Ô, louco. Agora eu dei sobre um jeito da gente ganhar. Eu só vou precisar renascer. Que aí a gente ganha. Pronto. Precisaremos ir até a torre deles. Que aí... Que a torre deles tá muito sem preparação. É só isso. Aqui não. Os caras querem avançar aqui. Olha aqui a entrada. Porto seguro aqui. Isso. Vai, Minhos. Isso. Pronto. Viramos o jogo. Pronto. 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 Evoluindo. Tá aqui travando. Vai, vai. É. Eu descobri que o Nathan, ele é o... Ele é o cara que mudou uma estática de League of Legends. Não, de Mobile Legends inteira. Não, de Mobile Legends inteira. Que ele vai conseguir dar uma mudada muito grande. Que quando ele ataca, ele faz muita coisa. Que é como se ele desse um looping temporal. Ele vai pra frente e volta. Ele faz muita coisa. Ele faz muita coisa em meio de campo. E, mano. Eu fiquei aqui como o cara que venceu a partida. Eu fiz muita coisa. Ótimo jogo. Dá aqui um like pra todo mundo. Que todos nós merecemos um like. Meu show, pra show. E aí, joguinho. Equipar. Você ainda não tem amigos? Mata. Você não tem esse herói? Você não tem isso? Ah, eu tenho? É quem? Eu fico com medo. Não sei. Tempo de teste. Três dias. Ah, tá. Eu conheço. Que é isso? Que até agora eu tô querendo saber. Finalmente. Vou poder fazer o que eu sempre quis. Tem um bichinho desse pra botar na minha fotinha. Ficar juntando agora. Que eu acho que o que todo mundo tá querendo agora é... É que... É personagem bom. Tudo bom. A gente só pensa desse jeito. Reivindicar. 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 Pronto. Depois eu reivindico o resto. Pegar aqui a vocês usar agora, né? Ah, mano. Ah, eu conheço essa skin. É do Alucado. E bem, gente. Tchau. Foi um vídeo grande. Foi. E... Não vai ter edição. Não vai ter. Porque o vídeo foi bom. Não teve tanto barulho quanto eu achei que poderia ter. E eu vou fazer a... E mais pra frente eu quero fazer thumb pro vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.